Bom, Nelson, hoje a sede do cooperativismo paraense recebe representantes do Mercosul. O que acontece aqui hoje? O Brasil, assumindo a presidência pró-tempore do Mercosul, também assume a presidência pró-tempore da reunião especializada do Mercosul para cooperativismo. Para as cooperativas. Então, hoje é uma reunião, uma sessão plenária, onde é debatido os diversos temas ligados ao cooperativismo no bloco Mercosul. Agora eu pergunto, tudo passa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária? Sim, a pauta cooperativismo passa pelo Ministério da Agricultura. Obviamente que são temas transversais, que a gente trata não só as questões do Brasil, mas também as questões que atingem os outros países, por exemplo, a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, aqui temos quatro países? Quatro países representados pelo Mercosul, liderados pelo Brasil nessa reunião. Após 20 anos, o encontro aqui no Brasil? É a primeira vez que a gente sai do Centro-Sul. Então, foi uma iniciativa do Ministério da Agricultura trazer essa reunião para o norte do país. Reunir o Mercosul na Amazônia, Belém. Após 20 anos, embora, claro, já aconteceram outras reuniões do Mercosul no Brasil, mas para o Ministério da Agricultura é um momento, assim, ímpar. Sem dúvida. O Ministério da Agricultura se esforçou muito para trazer essa discussão de cooperativismo no âmbito do Mercosul aqui para a Amazônia brasileira, centro de sustentabilidade produtiva do mundo, local de onde brota tanta riqueza, tanta produção sustentável. É importante que essa discussão retome a esse ambiente da Amazônia. Para o Ministério da Agricultura, em especial, o setor cooperativista, esse momento importante e histórico para o cooperativismo paraense. Sem dúvida. A gente entende as organizações cooperativas ou associativas como um importante impulsionador dos pequenos negócios, dos pequenos negócios rurais. Uma vez que a cooperativa, ela traz força, ela traz representatividade, ela traz potência para grupos produtivos que sozinhos, de forma individual, não conseguiriam, eventualmente, benefícios para comercialização, para aquisição conjunta de insumos e tantos outros benefícios que o cooperativismo traz. Incentivar isso aqui na Amazônia é fundamental para a prosperidade da agropecuária sustentável no Brasil. Sim, é uma alegria muito grande estar aqui de volta na Belém e no Pará. Não é a primeira vez que eu visito o Pará, que eu visito a Amazônia. E eu acho que sempre é gratificante ver os trabalhos da nossa cooperativa ao longo, não só de todo o Brasil, porque o Brasil é um continente, é um país muito grande e tem realidades tão diferentes, no Norte e no Sul, mas as cooperativas como um todo, eu vejo, isso é no Paraguai, na Argentina, no Brasil, em qualquer país, as cooperativas estão a serviço do povo, a serviço do ser humano. O ser humano é a parte mais importante do trabalho das cooperativas. Então, é sempre gratificante ver como ao longo dos países, das culturas diferentes, diferentes, das regiões diferentes, da economia diferente, as cooperativas podem ser realmente uma realidade de economia social. A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras como representante de todas as cooperativas no Brasil. Nós somos 4.693 cooperativas em todo o território nacional e o papel da OCB é justamente esse, fazer a representação institucional dos interesses das nossas cooperativas. Além da representação junto aos três poderes da República, a OCB também faz a representação internacional das cooperativas no Brasil. E, para isso, nós somos membros de 13 organizações internacionais relacionadas ao cooperativismo. Então, hoje, uma delas, a Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul, que é um grupo que engloba as cooperativas dos quatro países do Cone Sul, Brasil, Argentina, o Paraguai e o Uruguai, estão reunidos aqui no Pará, em Belém, pela primeira vez na região norte do Brasil, para debater a cooperação entre as cooperativas do Mercosul, especialmente na temática da sustentabilidade ambiental. E aí E aí E aí